Você está escutando os unidos do chupador de sangue, do pé branco, está lastrado em Bauru. O mecânico Richard Marques Ferreira ainda se recupera dos sintomas da dengue. Na semana passada, ele foi diagnosticado com a doença. Inicialmente, ele teve os tradicionais sintomas, febre, dor no corpo e dor nos olhos. Contudo, após a melhora, Richard sentiu dificuldades para enxergar de perto. Foi então que o oftalmologista constatou que o mecânico havia sofrido uma lesão no músculo do olho. Quando eu comecei a voltar às atividades, a fazer alguma coisa, eu percebi que também tive dificuldade na visão, que ela atacou a minha visão também. Então, a visão de perto minha ficou comprometida. Fui no oftalmo e ele realmente detectou isso daí, essa dificuldade. E eu estou aguardando, esperando para ver se ela volta, se essa musculatura da visão volta. Richard contou que o filho dele, de 13 anos, também contraiu dengue e o caso do menino requer maiores cuidados. No caso dele, o corpo dele não está tendo a imunidade, a imunidade dele está baixa. Então, a reação dele está sendo um pouquinho mais lenta com relação à dengue. O mecânico é um dos 289 novos casos de dengue confirmados na cidade de Bauru até o dia 18 de abril. A Secretaria de Saúde divulgou o novo balanço esta semana e está preocupada com o crescente número de casos. A cidade totaliza, em 2022, 520 registros, mais do que o ano passado inteiro. E outros 441 casos suspeitos estão em investigação. Não há casos importados e nenhum registro de óbito este ano. Na pior epidemia da história do município, em 2019, foram 26.250 casos com 42 óbitos. Quanto mais mosquitos contaminados transmitindo a dengue, maiores são os riscos às pessoas. Infelizmente, a própria população é que acaba provocando situações como essa. Esse aqui é um exemplo claro de criadouro do mosquito da dengue, neste terreno, no bairro Santa Edivirgens. Várias situações que podem provocar o acúmulo de água. Carros abandonados. Aqui vemos também, olha só, garrafas abandonadas, jogadas. E ali ainda é uma situação muito pior. Essa escada, por exemplo, que está por aqui já faz algum tempo, tem inclusive acumulada água da última chuva. A região do bairro Santa Edivirgens e outros bairros próximos, como Jaraguá e Bela Vista, é um dos pontos com maior registro de casos de atendimentos pela doença na cidade de Bauru. Não devemos, mas temos feito isso.